Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o vídeo de comprinhas de abril, mas eu trouxe uma parte deles. Eu decidi separar esse vídeo em duas partes, porque senão vai ficar muito longo. Então esse vídeo vai ser vídeo de comprinhas de roupas e perfumes, e o próximo vídeo vai ser comprinhas de decoração. Esse mês eu não fiz uma compra muito grande de roupas, comprei algumas coisas para o meu filho e outras para mim. Então esse vídeo vai ficar bem rapidinho, porque eu vou mostrar só o que eu trouxe para mim. Então da C&A eu trouxe essa blusa, é uma blusa de lã. Gente, faz muito tempo que eu não uso blusa de lã, muito, muito, muito tempo. Mas eu achei ela muito linda, gente. Olha que fofa. Tem um coração mega vermelho aqui na frente. Eu achei muito linda. E atrás ela é toda trabalhada. Eu achei muito linda essa blusa. E ela estava no cabide com uma jaqueta, que eu também trouxe, porque eu não consegui separar a blusa da jaqueta, que é essa daqui, olha. Eu achei muito linda. Ela é de brim, aquele tecido mais grosso, sabe? Tecido de calça. E eu achei ela linda. O problema dessas lojas, sabe o que que é? Eles montam os cabides com combinações que chamam a atenção. E daí quando você vai comprar, o que que acontece? Você tem que comprar as duas peças, porque você não consegue comprar uma só. E foi o que aconteceu. Essa jaqueta eu paguei R$159,00. E a blusa estava por R$69,90. Outra coisa que eu já tinha paquerado na C&A há muito tempo, desde quando apareceu lá, na verdade, e que eu estava assim louca pra comprar, é essa bota aqui. Eu achei ela muito linda, gente. Ela é tipo o coturno, olha. Que eu amo. Agora, pra usar no inverno, eu amo esse tipo de bota. E ela tem duas fivelinhas pretas, que é super discreta, gente. Eu não gosto muito de sapato com fivela, que chame muito a atenção. Mas como essa daqui é preta, quase nem aparece. Eu achei muito linda. Mas o preço é um pouquinho salgadinho. Ela custou R$209,00, se eu não me engano. Mas eu achei ela muito linda. E ela é super confortável no pé. Super, super, super. Eu já usei, claro, porque eu não ia aguentar ficar sem usar. Então eu já experimentei a bota, já saí com ela. E realmente ela é bem confortável. Embora o meu pé tem que se adaptar ao sapato. Pelo menos, assim, umas três usadas. Ele tem que se adaptar, porque senão os meus dedos machucam sempre. Até com tênis machuca. Então o que dirá que uma bota? Outra coisa que eu comprei na C&A, e que eu uso praticamente o inverno inteiro. Que, na verdade, eu usava muito cachecol. Feito pela minha mãe. Minha mãe sempre fez muito cachecol pra mim, pra minha irmã, pra minha sobrinha. E eu deixei de usar cachecol de lã e passei a usar lenços. E eu sou apaixonada por lenços, todo mundo sabe disso. Eu vivo com lenço. Então eu comprei alguns lenços diferentes esse ano. E eu não achei caro, eu achei barato os preços da C&A em termos de lenço. Os preços são, assim, em torno de R$29,90, R$35, depende do lenço. Eu comprei este daqui. Achei maravilhosa a cor dele. Ele tem uma pena em azul. E eu amo azul com marrom. Eu acho que super combina as cores. Acho perfeito. Esse daqui foi R$29,90. Comprei este daqui, que foi também R$29,90. Achei linda a estampa desse lenço, gente. Dá pra usar tanto na primavera quanto no verão. Achei perfeita. Comprei mais um lenço. A pessoa é louca por lenço, gente. Então, se vocês quiserem me dar alguma coisa, vocês já sabem. Dêem lenços que eu amo. Também paguei R$29,90. Acabei não trazendo nenhum de R$35,00. Paguei R$29,90 nesse também. Que é lindo. Ele é camuflado. As cores normais, né? Da camuflagem. Com essa lista laranja, que eu acho que dá um destaque diferente no lenço. Eu achei muito legal. Ele é mais estreito. O segundo que eu mostrei, ele é mais largo. Tá? Esse é mais estreitinho. Não é tão estreito, mas é estreito. E por último das comprinhas de inverno, eu comprei essas meias. São aquelas meias longas, sabe? 3 quartos, que eu amo usar no inverno, gente. Eu passo muito frio nas pernas. Se eu não tiver com casaco muito comprido, eu passo muito frio nas pernas. Então, eu gosto de ter pelo menos meia perna coberta com uma meia a mais, né? Do que só a calça. Então, eu comprei. Comprei duas meias iguais. Não justifica comprar de outra cor. Não justifica comprar branca, preta e etc. Também não tinha preta. Porque se tivesse preta, eu tinha comprado preta. Mas, eu comprei cinza, duas iguais. Eu paguei R$12,90 cada uma. Tá? Mas, eu amo essas meias cumpridas. Então, essas foram as comprinhas da C&A. Comprinhas de roupas pro inverno. No mês de abril. Não sei se eu vou comprar no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho. Ainda não sei. Gente, eu preciso parar de gastar tanto. Eu estou tentando. Eu estou me controlando. Mas, eu vou conseguir. Pera lá. As comprinhas de perfume eu fiz na Mary Kay. São perfumes que eu gosto há muito tempo. Desde que eu entrei pra Mary Kay, eu sou apaixonada por esses perfumes. Tirando um que foi lançado há pouco tempo. E que eu ainda não tinha comprado. Mas, dois deles, eu sou apaixonada mesmo há muito tempo. São perfumes que eu tinha em miniatura. Que foi lançada pro Dia das Mães. De uns anos atrás. E eu nunca comprei o frasco maior. O frasco original. E eu acabei comprando dessa vez. O primeiro perfume que eu resolvi comprar esse mês. Foi o Bella Bellara. É um dos perfumes que eu amo demais na Mary Kay. Ele lembra muito o 212. As notas dele. Que é este daqui, olha. Eu amo esse perfume, gente. Ele é simplesmente maravilhoso. Outro perfume que eu resolvi comprar dessa vez. É o Velocity. Ele tinha uma linha de tratamento. Pra adolescentes. Então, eu acho que ele lembra adolescência. Eu não sei porquê. Mas, eu amo esse perfume, gente. Ele é um frasco, assim, olha. Super jovem. Super adolescente. E o último perfume que eu comprei na Mary Kay. Que foi lançado há pouco tempo. Eu não conhecia a fragrância. É este daqui. É o Think of Love. Eu acho maravilhoso o perfume, gente. Ele também é um eau de parfum. Ai, que chique. Eau de parfum. Ele é assim, olha. Ele é rosinha. E ele também vem com um pingente. Como vem a outra versão dele. E é maravilhoso, gente. Ai, que delícia. E ele lembra muito outra versão do 212. Que é um 212 mais fresh. E ele lembra muito esse perfume. E eu achei ele maravilhoso, gente. Juro pra vocês. Eu passei o perfume. Ele tá aqui, assim, olha. Muito bom, muito bom, muito bom. Amei os perfumes que eu comprei. Principalmente esse que eu não conhecia. Gostei muito. Dessas comprinhas. E é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas de roupa, sapato, acessórios e perfumes. E eu vou mostrar depois as comprinhas de decoração num outro vídeo. E eu vou ficando por aqui. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero mandar um super beijo pra Ana Laura de Oliveira. Que é uma das minhas primeiras seguidoras já há anos. E ela tá sempre comigo. Em cada vídeo ela sempre me deixa um recadinho. Beijos, Ana. Muito obrigada pela sua companhia durante todos esses anos. E eu espero que você fique aqui por muitos e muitos e muitos mais anos. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabem, se vocês gostaram, dá aquele joinha pra mim pra ajudar na divulgação. Compartilhem o vídeo, comentem. E também siga o blog nas redes sociais. Porque eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Tá bem? Beijos pra vocês também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.